SACUDIDO AO VIVO SACUDIDO AO VIVO SACUDIDO Diz se eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bebuda que eu quero, você é sério Tramas no sucesso do particular Solos de guitarra, de pão e com risca Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoco total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, você tá no acilado em cada um Se você comer mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal ao pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal ao pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu Como eu quero Uh, eu quero você como eu De seu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Grava seu sucesso no particular Salos de guitarra vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retorque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, você tá no nosso lado É cada um possível ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu Como eu quero Uh, eu quero você como eu Bora, sacudindo! 102.3, a rádio oficial, corrom! Bora, cadalha! Mais uma! Sacudindo! Sacudindo! 8, 5, 9, 6, 21 mil! Maracão, junho, 16, 19, 19, sacudindo, aí pra todo o Brasil! Maracão, maracão, viara, frios! A topia na frente! Bem chegando o verão, o calor do coração Essa magia colorida, são coisas da vida Não demora muito agora, todas de brudinha de fora Topia na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Todos se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver Te seduzir Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Ó, boas e estrelas lá no céu Uma noite meia nesse sabor Pego a lua, posso no mar Pego a lua, posso no mar Eu vou te ganhar Essa noite eu quero Te ter Todos se ardendo Se ardendo só pra mim Essa noite eu vou te dar Essa noite eu quero te ter Te envolver Te seduzir Vem chegando o verão Calou no coração Calou no coração Calou no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora, todas de brudinha de fora Topia na areia, virando sereia Essa noite eu vou te dar Te envolver Te envolver Te seduzir Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Ó, boas e estrelas lá no céu Uma noite meia nesse sabor A lua, posso no mar Pego a lua, vou te ganhar Essa noite eu quero Eu quero te ter Eu quero te ter Todos se ardendo Se ardendo só pra mim Essa noite eu quero Te ter Te envolver Te seduzir Te seduzir Oh, oh, oh Se não valorizar Certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ter você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque você esforçou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amarrar Tanto assim porém Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Eu sei o que passei e sofri falada Porque se valorizar Amor, amor, você vê Se não valorizar Vai me perder Você terá certeza Amor, amor, você vê Se não valorizar Vai me perder Ei, 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 ei Pense bem Não sou mulher de perdoar Comigo se não deu bye-bye Chega, eu não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixe pisar em mim Não te deixe pisar em mim Siga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque você esforçou meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amarrar Tanto assim porém Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Eu sei o que passei e sofri falada Porque se valorizar Amor, amor, você vê Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você vê Se não valorizar Vai me perder Entreguei meu coração Você brincou, foi tudo Um alunção pra mim Sei que foi assim Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo acabou Porque você esforçou meu sentimento Depois eu tô com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amarrar Tanto assim porém Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Eu sei o que passei e sofri falada Porque se não valorizar Amor, amor, você vê Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você vê Se não valorizar Vai me perder Vá, saco, tiro Bora, cara, mana copiada, frios Cala, frios, cala, frios Paradeiro dos frios Vá Olha a maninha sobre você Vá, saco, tiro Vá, saco, tiro Vá, saco, tiro É só me remoto Mas eu não sei quem sou E falta um pedaço teu Preciso me achar Sem qualquer lugar estou Roubando sem direção Eu vou O cego se arrago Voando a procurar Quem sabe o difícil teu Pegando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo Sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Meu mundo me esqueceu O céu esclareceu O céu esclareceu Vou ficando sem ar Esperando você É só me recordo, mas eu não sei quem sou Me falo um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou O cerro se enragar, voando a procurar Quem sabe onde isso deu Queimando toda a fé, se Deus quiser eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando, sei lá Meu mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando, sei lá Vou ficando, sei lá Bora, Roberta, Bistar, que chega você Ei, sacudido Aí, meu bem, aí pode Vou ficando, sei lá Bora, Roberta A minha meta é o enxo Bora, cangalha Eu não sei como é pesado Por onde será que anda você? Eu não sei Tanto assim porque a gente não se vê Eu pensei Eu guardo tantas lembranças comigo Lembrado a primeira vez De ver se combina sonho contigo Contudo o que a gente fez Estou caliente e você não se fez Mas hoje em dia Fala comigo, diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga, não, não, não Não me faça sofrer Só não diga, vai, vai Não me faça sofrer Por onde será que anda você? Eu não sei Tanto assim porque a gente não se vê Eu pensei Guardo tantas lembranças comigo Lembrado a primeira vez De ver se combina sonho contigo Contudo o que a gente fez Estou caliente e você não se sente Mas vou dizer Fala comigo, diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga, vai, vai, vai Não me faça sofrer Só não diga, vai, vai, vai Não me faça sofrer Bora, Luna Ravec Só não diga, vai, 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 vai Não me faça sofrer Só não diga, vai, 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 vai Não me faça sofrer 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 Só se me ama Quanto é bacana Força da cachaça Força da cachaça Querendo me esconder Bebê Força da cachaça Só se me ama Força da cachaça Força da cachaça Força da cachaça Querendo me esconder Força da cachaça Bora, metadeira Força da cachaça 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 Sai da cachaça, amor, sai da cachaça Aqui pra mim, vai ser diferente Deixa pra ser você, tem que beber Viro tá carente, me procura quando para se beber Aqui pra mim, vai ser diferente Deixa pra ser você, tem que beber Viro tá carente, me procura quando para se beber Eu não paro não, eu não paro não Para de vencer, investir nessa ilusão Eu não paro não, eu não paro não Uma militada, eu não paro ação Eu não paro não, eu não paro não Para de besteira, investir nessa ilusão Eu não paro não, eu não paro não Uma militada, bora, bora, Robertão Só diz que me ama, bora, 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 bora Sai da cachaça, amor, sai da cachaça Querem ver se quando dá pra beber Sai da cachaça, amor, só diz que me ama Bora, 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 bora Sai da cachaça, amor, sai da cachaça Querem ver se quando dá, bebê Sai da cachaça, bora, meu filho, vá Abraço, meu amigo Se você não admira a Holandia Toma seu saco de vexão, três milhão, né, meu irmão? Então aí, vamos lá Azul Isso é Arações Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Quantas vezes eu te vi na solidão Chorando, sofrendo, era sozinho Quem ama, protege, faz tudo por amor Teu coração está sofrendo por volta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando eu percebi, já era tarde Nem tinha o seu amor, não soube dar valor Para ser curtido Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Quantas vezes eu te vi na solidão Chorando, sofrendo, era sozinho Quem ama, protege, faz tudo por amor Teu coração está sofrendo por volta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu, já era tarde Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Bora ser curtido Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Oh 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 É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sei Para, tiozinho, para, tiozinho Não mudará O que quer lidar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer te vi Que reais Que ser das demais Que ser das demais Fale, 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 fale Tonight Fale, 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 fale Tonight Fale, 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 fale Fale, 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 fale Fale, 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 fale 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 Fale, 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 fale Fale, 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 fale Tantas pessoas especiais Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é irreais E ser das divas, desleais Falei, falei, falei To die Falei, falei, falei To die Bora, medalha, bora, medalha Está curtindo, está curtindo Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é irreais E ser das divas, desleais Falei, falei, falei To die Falei, falei, falei To die Falei, 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 falei Falei, fale, fale Falei, fale Falei, fale Falei, fale Seu quadrado Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Eu disse A do, a do, a do, cada um no seu quadrado A do, a do, cada um no seu quadrado O Daniel, no seu quadrado O Daniel no seu quadrado E o Daniel com girador O Daniel com girador A do a do cada um no seu quadrado A do a do cada um no seu quadrado O Dódio no seu quadrado O Dódio no seu quadrado O doge no seu quadrado O doge no seu quadrado E o coxinha com girató O coxinha com girató O coxinha com girató Eu disse a doado, cada um no seu quadrado A doado, cada um no seu quadrado A doado, cada um no seu quadrado Bora doge, bora doge, bora doge Aí meu bem, aí pode Sacuda o coxinha com girató O doge no seu quadrado Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Eu disse a doado, cada um no seu quadrado A doado, cada um no seu quadrado Com o tiozinho no seu quadrado No passinho do tiozinho, no passinho do tiozinho Para o tiozinho, para o tiozinho O tiozinho no seu quadrado E o tiozinho com tirador O tiozinho com tirador O tiozinho com tirador Para o tiozinho agora Adu, adu, aluninho no seu quadrado Adu, adu, velho aluno no seu quadrado Adu, adu, velho aluno no seu quadrado Campeonha Sucesso Meu primeiro amor pra você na Sérgio X Grava aí de gelendo E seja lá junto Para o Diego de Orcádio O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei, não pensei Resistir algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou Onde eu nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu amei até a gente E o Cangara fez o chão com a gente Eu vou! Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou E a felicidade está Quando dois corações Eu não sei se vai E o Cangara fez o chão com a gente E o Cangara fez o chão com a gente Alguém funciona E a felicidade está O amor Eu sou o amor O amor Existe algo tão forte assim que tomou vontade O amor me levou hoje, eu nunca pensei que pudesse chegar Oh, clarinhos estranhos, eu andei até te encontrar Meu primeiro amor, você me gostou E a felicidade está, com dois corações E um de paixão, eu te amo Meu primeiro amor, você me gostou E a felicidade está, com dois corações E um de paixão, eu te amo A felicidade está, com dois corações Oh, sacudidozinho, bom pra balançar Balança, mas não cai Ninguém pode parar Oh, sacudidozinho, bom pra balançar Balança, mas não cai Ninguém pode parar Oh, sacudidozinho, bom pra balançar Balança, mas não cai Vai, vai Sacudidozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Sacudidozinhozinhozinhozinhozinho Sacudidozinhozinhozinhozinhozinho Oh, sacudidozinhozinhozinhozinhozinhozinho Oh, sacudidozinhozinhozinhozinhozinhozinho Saco de zil, 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 zil Saco de zil, 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 zil Saco de zil, 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 zil Saco de zil, 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 z E abre o sono, porta a mala, bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o sono, porta a mala, bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Quando a minha banda toca, todo mundo vai atrás Se mais uma cerveja que o bicho vai atrás Quando a minha banda toca, todo mundo vai atrás Abre, 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 abre E quer saber que a galera entornou E o cara veja o seu voz e a gente vai Sabotido! Porque aí, morena, aí pode, aí pode, viu? Ai, 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 papai E abre o sono, porta a mala, bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o sono, porta a mala, bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho sai da frente Ai, sai da frente Quando a minha banda toca, a luninha vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando a minha banda toca, todo mundo Abre, 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 Vem, 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 vem Em nome de guerra, traduções de chão e promoções de Natal E abre o sono, porta-malas, gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Pode deixar o sono, porta-malas, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho sai da frente, rapaz, sai da frente Quando a minha boca toca ao cangalha, vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando a minha gola tá todo mundo Abre, 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 abre Quando a carra chora, todo mundo grita 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 Quando ele pensa que é o gostoso Imagina Eu quero viver na balada, quero me divertir Não me aprendo de homem pra sair por aí Eu quero viver na balada, quero me divertir Não me aprendo de homem pra sair por aí Bem na balada, quero me desfécu Bemena, meu senhor, me café por aí Bem na balada, quero me desafir Bem na da grande, senhora objectively Bola beta Quero mostrar na década Olha o mundo Claro Não Repertado como um vídeo para você Um homem cheiroso, bonito como a flor Cabelo salveio, tubo branciado Pele macia, cheirando a peitada Que saiba lá, ninguém te ensa Para roxarinho, roxarinho E o cacarão na dança do ventre Na dança do ventre, na dança do ventre Na dança do ventre, na dança do ventre Você é meu calipa, eu sou sua analista Tentinho de mulher, corpinho de menino Seu recolado é muito envolvente E o cacarão doce na dança do ventre Na dança do ventre, na dança do ventre Na dança do ventre, o tiozinho na dança do ventre Na dança do ventre, na dança do ventre Eu sou meu pendente E o cacarão na dança do ventre Na dança do ventre, 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 na dança do ventre Você é meu calipa, eu sou sua analista Tentinho de mulher, corpinho de menino Seu recolado é muito envolvente E o cagada na dança do ventre Na dança do ventre Na dança do ventre Chegou a hora de mostrar Chegou a hora de mostrar Toda me tremendo Toda me tremendo Tiozinho se tremendo Para o tiozinho Toda me tremendo Chegou a hora de mostrar Toda me tremendo 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 Saco de novo Aí toque Sucesso no forró sacode Guerra traduções Agora toda me guerra Maradari Bruno do caralho Que lindo quando me deixou sozinha Amor Que vim já merecer O quê? Eu sou sua menina Não sou Eu quero pra você Eu quero te possuir Quero você E o cagada vai O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me verá Não se está Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me verá Não se está Vai viver Um outro amor Maradona Maradona Eu quero te possuir, quero você toda pra mim Eu quero te possuir, quero você toda pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou As gravações, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me verá, não insista, vai viver um outro amor Me verá, não insista, vai viver um outro amor Eu quero te possuir, quero você toda pra mim Eu quero te possuir, vou embora gangaia, sacudito O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me verá, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me verá, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Quando sai de casa não consegue nem pensar Desconfiado com a gaiac que vai levar Deixou o vigia olhando pra mulher dele Mas não resolveu Dá-lhe cachaça nele Dá-lhe cachaça nele Dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele Dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá zoado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Bora que a galha Bora de cachaça nele Então, para a letão dele, hoje o coração está Quando não consegue nem pensar Desconfiado com a galha que vai levar Deixou o vigia olhando a mulher dele Mas não resolveu, olha aí A galha dele apareceu Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá zoado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando no mó e dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado para vestir, para dançar, vai Pensa com o dito A pisadeira é o menor sozinha do Brasil Olha aqui, chegando no bar, não sabia o que fazer Olhou para o garçom e começou a surpreender Pensando na mulher, voltou logo a beber Mas o que aconteceu? Pensa aí o que aconteceu? Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Dá-lhe cachaça nele, dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Vem se nada aí, para se, para se acolhendo Vai nos ligar e mais Nós me sobramos sempre que nós refilem A rádio oficial do Tóquio Olha, tá ligado Para se, para lá Olá, essa é a voz especial do Itia Márcia Você já tá escutando aí pela transmissão Estou sozinha Chalando, quanto bom, quanto bem Se você do meu lado sei que não é destino Se beijar seus lábios é um desastino É o quê? Eu estou sendo sincera Eu estou apaixonada As somas de três corações todas são enganadas Ou não sabe o que os outros pensam vivendo a fim de mim Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensato Eu vou cair mais uma vez Vejo seus olhos, vejo sua boca Eu vou cair, seus meus pés pra não ir Coração partido, lábios divididos de amor Eu não quero te impedir seus lábios Me diz o que faço Me diz o que faço Nem você só pra mim Meu amor Eu não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Falando, quanto bom Se analise a arte visual Eu sou tanto Amigo e me aconselham que eu procure outra boicinha em frente E sempre tenho que esperar, paciente Não permito a outra dor 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 Vamos ver isso Denuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Entre os seus braços Ser amado Aí é só nós dois Quando você volta insensado Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Meus braços Pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que eu faço Ver você sobrar a mim Meu amor Quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Dividido Feliz aniversário Conte mal Pessoal Bebão Frius Um abração Pra vocês Para a família Para a família Para a família Para o frio Salve Para os frios Para os frios Para os frios Paradeiros Dos frios Rebeca e Jéssica Estouradas Sucesso Bora cagalha Bora se abraçar Está aqui para vocês E é a reprodução Bora Jéssica Vai aí Bora cita para o feliz Dividido Essa é a expressão Para vocês A Last Beats Amiga, eu te pergunto Como tem passado Que me falaram Que estavam sofrendo Eu tenho os cantos Escondendo o rosto Como uma louca 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 Então que você Não pode imaginar direito No caso daquele Se encher Só tem eu Amiga Eu que estou Do teu lado E o cagado São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que apagam São amores, amores que matam Amores que pegam, amores que dói, amores que apagam Deixa de chorar, difícil que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e sem muito mais Tu não está louca, louca, louca Deixa de chorar, pega essa cabeça e deixa pra lá Passar o tempo, vai lá pra trás Estava louca, louca, louca Vida pra mim, pelo menos em mim Se eu só sabe, vê se não tem Sem vale muito, mas sim essa história Tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia, boa Deixa de chorar, deixa de chorar, talvez existisse uma bonita dele Amiga, e o cara não vem juntinho São amores São amores, amores que matam Amores que vem, amores que dói, amores que apagam São amores, amores que matam Amores que pede, amores que dói, amores que apagam Ah, 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 oh Ah, 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 oh, oh Eh, ah, ah, ah Saco time! Ai pode, meu bem Deixa eu ver aí como sai a cação pra vocês Ah, sacudinho Amiga, eu te pergunto como tem que passar Se me falaram que o céu vai sofrer Estarando pelos cantos, estou tendo o rosto Uma mão louca, louca, louca Eu tô com você, não dorme mais direito Não é por causa daquele sujeito Nem eu, amiga, que sou do teu lado Não chore, bora cagalhar São amores, amores que matem Amores que perem, amores que doem Amores que amam a gente estourada São amores, amores que matem Amores que perem, amores que doem Amores que amam a gente estourada Deixa eu chorar, pensa que algum dia alguém te dará Essa fantasia é isso e muito mais Não está louca, louca, louca Deixa eu chorar, pega essa cabeça e deixa eu falar Só não tem botão e eu não vou entrar Estou louca, louca, louca Agora, neto, relógio Dá pra mim ter uma pesquisa Se eu só sabe, eu te dar o bem Você faz muito, eu acho que a sua história Tudo muda, muda, muda Você vai esquecer, essa ideia é boa Todos os dias que tanto eu pensava Que existisse um amor verdadeiro Diga você só Fora a rosa da baleia São amores, amores que matam Amores que perem, amores que doem Amores que amam a gente estourada São amores, amores que matam Amores que perem, amores que doem Amores que amam a gente estourada Agora sim, senhor 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 Eu sou a três seus alimentos Chegando pra vocês A sua Sucesso Sucesso Meus pés não tocam mais no sul Meus ossos não veem minha direção Na minha boca saem coisas sem sentir Você é meu farol e hoje eu perdi Sofrimento minha noite sem dor Apeniza minha dor Mas e depois Quando eu te aclarear Quero E o cara, cada vez eu te Volto pro mar pra não lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Solução do meu chão Eu tento te explicar O braço é o meu lugar O que foram as estrelas E minha solidão Perto faz o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Sem amor, sem luz Sem amor Eu perdi um jogo E tive que te ver partir É a minha alma Simpativas resistir Já não sou porta Simpacia Quero me entregar Por ter você Você é o encaixe Perfeito do meu coração Sorriso Chama da minha paixão Mas quero a voz Quero ter você aqui, torcendo o pensamento Corro pro mar pra não lembrar você Dentro me traz o que eu quero esquecer Solução do meu chão eu tento te explicar Que graça é o meu lugar Oh, treco nas estrelas, minha solitão Derrubo a chuva e tem mais que emoção Esqueci o meu orgulho pra você voltar Beijo sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Beijo quando fecho os olhos Faço te ver Eu vou no mar pra não lembrar você Dentro me traz o que eu quero esquecer Solução do meu chão eu tento te explicar Que graça é o meu lugar Me provo as estrelas, minha solitão Derrubo a chuva e tem mais que emoção Esqueci o meu orgulho pra você voltar Sem amor, sem luz Sem amor, sem amor Sacudindo, sacudindo Ai, pode, meu bem Oh, 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 oh Ei, ei, ei Mentiroso Sem vergonha, descarado, mentiroso Dizem que me amava e me traiu o tempo todo Acabou com a minha vida Me deixando sem saída, mentiroso Ainda sou aquele que você imaginava Ainda sou aquele que você sempre sonhava Nunca te enganei Nunca te enganei Eu nunca te traí A vida sem você Pra mim não faz sentido E o canária vem E o canária vem? Eu nunca me amava e me traiu o tempo todo Sacudindo Acabou com a minha vida Me deixando sem saída, mentiroso Mentiroso Seu cachorro vira mata, mentiroso Confiei demais Já fiz papel de volta Vou sair da sua vida Nunca mais quero te ver Seus mentirosos Vamos Abraça a moçada da qualificadora São Raimundo Para Alisson É sim Gente, é meu Estênios, é meu Estênios, é meu Estênios, é meu Estênios, é meu Estênios Para a merdão, tá no meio do lanche Ainda feliz E grata é o cheiro pra você Ainda sou bem E você imaginava Ainda sou aquele Com isso que você sempre sonhava Nunca te enganei Eu nunca vou te trair Pode acreditar Pra que que eu vou mentir Se eu te mamei Pelos seus sentimentos Pode acreditar Coisa de momento Sempre te amei Não fala isso comigo A vida sem você Pra mim não faz sentido Mentiroso Sem vergonha Descarado Mentiroso Diz que meu nome Me traiu o tempo todo Acabou com a minha vida Me deixando sem saída Mentiroso Mentiroso Seu cachorro Vem na lata Mentiroso Confiei demais Eu só fiz Meu Deus Vou sair da sua vida Nunca mais quero te ver Seu mentiroso Mentiroso Mais um Sucesso Sacutivo Repartado Não Dá um Seu Sucesso Sacutivo A galera vai 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 E o estado Você tem esse Da Rob G Isso aqui é Arson 2 E vem chegando 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 Mas tá Chegando Chegando E vem Chegando 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 E aí? Olha que tá bombando tudo O cangalha tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo, 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 tudo Olha que tá bombando tudo, basta, obrigada Tá bombando tudo, olha que tá bombando tudo Tá bombando tudo Fazer em São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais, sou no país inteiro Sei na Bahia e no meu Ceará E vim no Cangalho, esse na Ilha Rochá Todas as tribos do mesmo lugar Só tá voltando o gritinho da galera, Joãozinho Cadê o gritinho dos gostosos e o dos raparigueiros O gritinho das meninas e do país inteiro E pra acabar com essa agonia Não quero mais saber de nada Só tá voltando o das vizinhas e com o pai Chegando, 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 chegando Chegando, 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 chegando Chegando, 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 chegando Mas tá chegando, chegando Você é contigo, tá chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, 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 chegando Chegando, chegando, chegando Olha que tá bombando tudo Tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Beijo Que tá bombando tudo, 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 tudo Cangalha, tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Bora cangalha, bora cangalha Lá É o Romimo Lá E o Sandro mesmo é vocês Para o Osso Sacudindo Sacudindo Aí pode Alfonso Barros O Petschop é o fute Olha só vocês Bandificadora São Raimundo É o Alisson É assim, lá gera a cunhada E vem chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Olha que tá chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Olha que tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Mas tá bombando tudo, 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 tudo Olha que tá bombando tudo Mas tá bombando tudo, tudo Olha que tá bombando tudo Mas tá bombando tudo, tudo O cangara tá bombando tudo Passei em São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais, tô no país inteiro O Inca é gala e pra ele almoxar Todas as cintas, o mesmo lugar Só tá voltando o gritinho da galera Cadê, 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 cadê? Cadê o gritinho dos gostosos E o dos raparigueiros O das menininhas E o dos solteiros E pra acabar com essa agonia Não quero mais saber de nada Só tá voltando O das vichinhas e com barra Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Mas tá chegando, chegando Olha que tá chegando, chegando Mas tá chegando, chegando, chegando Olha que tá bombando tudo Mas tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo, 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 tudo Olha que tá bombando tudo Passa, bombando tudo, tudo A maurena tá bombando tudo, tudo Olha que tá bombando tudo Que tá bombando tudo Saco, filó Aí, meu bem, aí pode, aí pode Bora fazer logo com a piada, filhos, meu Deus Aí não pode Bora, esse cheiro Dança, amor Isso Essa tá rima Bora, metaleira, vai, vai, vai Eu bebo água que passaria não bebe que tubarão não nada Eu bebo água que queima e desce que nem tem gosto de água verde E se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Se quiser mudar essa dor Peça me acompanhar Bora, buca, ganha, vem Simbora beber Simbora, buba Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, buba Simbora, bebê Simbora, metaleira, vai, vai É o safadinho, mas É sacudido Eu bebo água que passaria não bebe que tubarão não nada Eu bebo Aqui queima e desce que nem tem gosto de água verde Bora, simbora, bebê Simbora, buba Simbora, bebê Eu e nem agora Simbora, bebê Simbora, buba Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora E se você tá sofrendo de amor Não precisa chorar Se quiser mudar essa dor É só me acompanhar Vambora pra mesa do ar Simbora, bebê Simbora, buba Simbora, bebê Simbora, buba Simbora, bebê Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, buba Simbora, bebê Simbora, simbora Simbora, bebê Simbora, bebê Música 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 É sacudido Que não vai copiar os fios, meus fios Maravilhos dos fios Música 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 Gente que não tem o que falar Tem nada nos separar Tá incomodando o nosso amor Tá tão importante demais Por fronteiros de pantão De olho em nossa relação Se o mundo gira, gira, gira o mundo A gente vive tudo e vai fazendo amor Eu não me deixo de ser vardo Do que eu quero é te amar, meu amor O céu é o limite pra nós dois Do que a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Do que a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Eu vivo enrolatando coisas na tua cabeça Um tempo me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova namorada Todo dia alguém me diz tem outra em meu lugar Gente que não tenho o que fazer Falando de mim pra você Gente que não tem o que falar Está incomodando o nosso amor Tá dando embora demais Ovoqueiros de tanto Te olho em nossa relação Se o mundo tem um ser crescido O mundo é sentido E vai pra ser um amor Não me deixe se quiser falar Tudo que eu quero é te amar Eu amo O céu é o limite pra nós dois E a gente se ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois E a gente se ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois E a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o início pra nós dois O céu é o início pra nós dois Ninguém apaga essa chama Eu queria estar perto de você Aguento mais só um minuto sem te ver Porque eu tô em morar Está tão triste desde que você se foi Tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Roto pela cama agarrado ao traseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrar A ligação diz que estava na diária Quero te amar Vontade de ficar com você Palavra só queria dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo Fala olhando no seu olhar E nessa saudade que está Queimando E quando chega a noite bate aquele desespero Roto pela cama agarrado ao traseiro Não dá pra segurar Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrar A ligação diz que está A ligação diz que estava na diária Quero te amar Quero te amar Quem é o cegão? Vontade de ficar com você Palavra só queria dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Fala olhando no seu olhar E nessa saudade que está Vontade de ficar com você Palavra só queria dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo A do, a do, cada um no seu quadrado A do, a do, cada um no seu quadrado A do, a do, cada um no seu quadrado O baleia no seu quadrado O baleia no seu quadrado Tem que ser um quadradão O baleia no seu quadrado O baleia no seu quadradão E o delegado com giratório E o delegado com giratório O delegado com giratório Agora o delegado vai ser causado Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, ado, cada um no seu quadrado O Daniel no seu quadrado O Daniel no seu quadrado E o Clou de Marconge Opa, Ana Luísa, opa, aí não foge O Clou de Marconge Ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, ado, cada um no seu quadrado O Daniel no seu quadrado Aí meu bem, aí pode Cada um no seu quadrado O Alisson tá aí, o Alisson tá aí Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Eu disse, ado, ado, cada um no seu quadrado Ado, cada um no seu quadrado Ado, bora tiozinho, bora tiozinho Bora O tiozinho no seu quadrado O tiozinho tão giratório O tiozinho Para o tiozinho Para o tiozinho Para o tiozinho O tiozinho tão giratório Eu disse Ado, ado O tiozinho no seu quadrado Ado, ado O tiozinho no seu quadrado Ado, ado Cada um no seu quadrado Ado, ado Para o tio, para o tio, para o tio Lona Ravique Para Fogueiro Bora Jéssica Para Rebeca Show Sucesso do nosso primeiro Será meu primeiro a votar você Pesado, vou correr Juntar e Bora, não, não Bora, Ferranzinho Sem vergonhinha Ferranzinho, Fabinho Mano, bebê Corral O amor Fernanda do Ceará Mídia artificial Meu coração Pra viver uma linda Paixão Não pensei Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou Onde eu vou Baralora, baralora Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Aí não pode Coração Chegou E tem um grande paixão Que hoje eu amou Alô, Cente As suas amigas Aí já enxergam pra vocês Alô, Júlio César Olha aqui O amor O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou Contra de mim O amor me levou Onde eu nunca Pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Cheiro linda Que a felicidade está Quando dois corações Virem um grande paixão Eu te amo Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Para o Alisson Você desde que a feliz Você desde que eu sei Panificadora São Raimundo De Aracoiaba Para o Alisson Te tenho um grande paixão Eu te amo Amor Valeu, cara Eu chego pro coração De vocês Foi 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 E aí